Estação Turismo está no ar! Hoje aqui na cidade de Manaus, bairro Cidade de Deus, para adentrar uma floresta. É isso mesmo, uma floresta e conhecer um verdadeiro museu vivo. Eu estou falando do Museu da Amazônia, o Musa. E eu te convido para fazer essa aventura comigo. Bom dia! Bom dia! Seja bem-vindo, tudo bem? Meu nome é Poliana. Para entrar no parque, eu preciso do nome, idade e procedência. Sejam bem-vindos ao Museu da Amazônia. A nossa ideia é ser um museu diferente, ser um museu onde tudo possa ser a nossa exposição. Floresta, chuva, vento, animal, inseto, tudo. Então a ideia mesmo é ser um museu que a gente aprenda todo dia e que seja atrativo todo dia. Há uns quatro anos o museu vem com essa ideia de agregar ao Jardim Botânico. Então nós estamos no Jardim Botânico e o museu vem com esse objetivo de trazer a comunidade para poder, enfim, abraçar a nossa causa de proteger esse lugar e conhecer ainda mais. A reserva é muito importante, a reserva florestal tem mais de 50 anos sendo estudada, mas ela é pouco divulgada e é esse o objetivo. Dentro do nosso espaço, a gente vai ter alguns atrativos, como uma torre de observação de 42 metros, onde você pode observar todas as copas da árvore, dá para ver a extensão da reserva Duque e a gente tem trilhas interativas, exposições na mata, exposição na área externa, orquidário e vários laboratórios de pesquisa. Logo que o visitante entra, ele pode se deparar de cara com essa tenda do receptivo, que é onde a gente está agora. A ideia é mostrar em detalhes um pouco do que a gente quer ser, um pouco do que nós somos hoje, que é esse diferencial, ser um museu vivo. E o legal das nossas trilhas são que elas são científicas, então a gente convida o visitante a observar detalhes que possivelmente ele nunca viu. E essa é uma árvore que ele viu quando era criança e que ele tem algum conhecimento. E essa troca de conhecimento cultural mesmo é importante. Então os nossos monitores são capazes de acrescentar e agregar ainda mais com o conhecimento da população. Quando a gente vai para a floresta, a gente faz essas observações, a gente tem uma parada no meio da mata. Então você caminha na mata até a hora que simplesmente se surpreende. Tem uma outra tenda no meio da floresta onde vai acrescentar cultura, curiosidade. A gente tem duas exposições, a Peixe Gente e a Sapos, Peixes e Músicos. E elas são bem dinâmicas, tem depoimentos, tem cubos, tem jogos. Então a ideia é que você se aproxime. E é isso de novo que a gente bate na tecla, conhecer a Reserva Duque para poder agregar ainda mais. Dentro da Reserva Duque nós temos a exposição de Peixe Gente. É um conhecimento milenar, é conhecimento dos povos indígenas do Alto Rio Negro, que são os povos tucanos, desano e tuyuca. Por isso que tem algumas mandilhas conhecidas mitologicamente e tanto na prática. Por exemplo, nós temos o Kakuri, que após a criação do mundo foi criada pelas mulheres. Por isso tem o formato de uma mulher sentada na beira do rio. Aí nós temos a entrada da Maloka, que representa um mundo espiritual, um mundo de resistência, um mundo de vida cotidiano do povo indígena. Na entrada temos a primeira fachada com o símbolo do sol, que antigamente é simbolizado pelos primeiros seres, que é originário na cuia de transformação. Em língua adesana chama-se Amnima-san, gente do universo. No outro lado da direita nós temos a lua. Seria o símbolo do pamã e maçã em língua tucano. Em português seria gente de transformação. A partir disso é baseada a exposição de peixe gente que você pode encontrar dentro da Maloka. Mas antes de conhecer a exposição peixe gente, o visitante tem acesso a uma amostra do material utilizado na confecção destas armadilhas de pesca. Aqui é a primeira área de visita da exposição peixe gente, onde a gente vai conhecer um pouco do modo de vida dessas culturas indígenas, que são índios das etnias tucanos, tuyucas e desanas, que trabalham construindo armadilhas de pesca, verdadeiras engenharias, e isso para conseguir capturar os peixes. A exposição peixe gente, ela está aqui no Musa há mais ou menos um ano, um ano e meio. É uma exposição que não é permanente, então provavelmente vai passar em torno de mais um ano. E aí a gente vai retornar com outras exposições, assim como a exposição sapos, peixes e musgos. E uma das atrações mais interessantes é um angelim pedra de aproximadamente 300 anos e que fica aqui na entrada, e que é o símbolo do Jardim Botânico Adolfo Duque. Estação Turismo Estação Turismo, hoje aqui no Musa, o Museu da Amazônia, conhecendo o que há de melhor na flora e fauna amazônica. E agora nós vamos conhecer duas exposições aqui do museu. A peixe gente e a exposição sapos e musgos, que ficam lá na trilha, no meio da mata. E você, vem comigo! Música No meio das trilhas você pode encontrar uma tenda vermelha, onde a continuação da exposição é a peixe gente, conhecer a amadilha de pesca, como o jequi ou matapi, aí as agosmas, informações. Como que os povos indígenas pescavam através do cipó, você precisava usar a amadilha de pesca, chamado timbó. E algumas amadilhas de pesca são utilizadas na cachoeira, no igapó e no rio. Música Sempre para renovar, sempre precisava renovar, ou renovar algumas armadilhas. Por isso ontem eu fiz essa armadilha que eu confeccionei, feita de pata ao ar, porque durou o máximo uma hora para renovar a armadilha de matapi. Agora eu vou mostrar o que eu aprendi com meus avôs, com meu pai, próprio meu pai, na cultura indígena. Por isso é o ensinamento que eu aprendi na prática, olhando e praticando. Música Isso aqui é uma tapa de sol, que antigamente não existia. A armadilha era mais pesquisa para pegar e atrair. Por isso que ele usava essa aqui. Fica assim no contato. Aí é colocado uma isca, assim que o peixe começar a mexer, aí ele dispara. Música Aí depois de conhecer, conforme as trilhas que o Mungus oferece, você vai conhecer esse peixe e sapo de Mungus, na outra tenda branca. Música São sapos, peixes e Mungus, que vai falar um pouco da vida entre o ambiente água e o ambiente terra. Animais e plantas que vivem entre esse ambiente. Os peixes pulmonados, onde nós temos um exemplar de uma piramboia, que é um peixe que respira ar. Assim como a história evolutiva dos anfíbios. E também conhecer um pouco das briófitas ou musgos, né? Que foram considerados os primeiros vegetais. Música 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 Então aqui é onde a gente conhece um pouco mais das briófitas, ou também como ela é conhecida, são os musgos. É muito fácil da gente encontrá-las. Estão presentes em áreas úmidas, em troncos de árvores, em pedras, em locais próximos a igarapés. E são plantas bem primitivas, né? Não tem estruturas como a gente conhece. E aqui nesse espaço a gente tem um joguinho bem interativo, onde a gente sempre brinca com os visitantes, que é um tangram. A finalidade dele é montar várias formas geométricas, mas o interessante aqui é que eles consigam montar um quadrado, por exemplo. Então fica sempre aquela brincadeira e a disputa entre eles para ver quem consegue montar. Música Então aqui é a parte onde a gente fala e explica um pouco sobre os anfíbios, na verdade os anuros, que são os sapos, né? Sapos, rãs e pererecas, como são conhecidos. E só aqui na área da Reserva Duque a gente tem mais de 40 espécies de sapos. Todos esses que a gente pode ver, eles estão presentes aqui na nossa área. Então aqui a gente tem os cubos, onde a gente pode estar observando cada característica de uma espécie diferente. Tamanho, padrão de coloração, de canto, de cada uma dessas espécies. Música 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 O Andando pela Amazônia desta semana começa com a Rívia. Torcendo pelo seu time do coração na Arena da Amazônia. Música Olha o Roger fazendo um clique em frente ao famoso Teatro Amazonas. Música Música O Shaolin também enviou sua foto, curtindo um passeio na Ponta Negra em Manaus. Música Olha o Helder com os amigos de Bubuia na Praia da Lua, em Manaus, Amazonas. Agora vamos conhecer uma de suas principais atrações, uma torre para a observação da floresta com mais de 40 metros de altura. Meu nome é Lizane, sou monitora aqui do Museu da Amazônia e vou levá-los para o passeio, a nossa torre de observação. Antes de nós irmos, eu vou passar algumas instruções. Primeiro que aqui no Musa, as nossas visitas à torre, elas acontecem de hora em hora e no grupo máximo de 15 pessoas. Todos devem estar de sapato fechado, de tênis, né? Ou bota. A subida de menores de idade somente acompanhado pelos pais, crianças de colo não sobem na torre, ok? É importante lembrar que durante o percurso de subida vocês devem estar com as mãos livres. E para quem não está usando um calçado adequado ou não levou consigo uma bolsa para guardar os pertences, o museu tem o diferencial de fornecer botas de diversos tamanhos e bolsas apropriadas. Depois de preparados e de toda a orientação com o monitor, é hora de começar a trilha rumo à torre. Música Música Então aqui a gente já está a 14 metros de altura. A gente percebe que algumas árvores já ficaram no nível embaixo, a gente já passou dessas árvores de sub-bosque. E algumas a gente ainda vai chegar lá em cima, perto delas. Música Música Gente, nós já estamos aqui a 28 metros de altura. Já dá um pouquinho de medo, eu imagino que lá em cima, a 40 metros, seja um pouco mais adrenalina. Nós já conseguimos observar a copa das árvores e ter uma noção da área. E uma coisa interessante é a copa de uma seringueira. Quem nunca teve oportunidade consegue contemplar a copa de uma seringueira. E são árvores realmente muito altas, então dá para ter uma ideia do quanto nós já estamos em uma altitude elevada. Então vamos lá, aqui nós temos mais alguns metros para chegar aos 40 metros da torre. Vamos lá. Música E finalmente chegamos aqui ao topo da torre de observação. Essa aqui é a Lizane, que é monitora da trilha, que está nos guiando nesse passeio. E eu queria que ela falasse um pouquinho para a gente sobre a sensação de trabalhar, de fazer esse percurso com pessoas diariamente e contemplar essa vista. Então, para nós monitores aqui do Musa, sempre é muito bom estar guiando, né? Porque cada vez que a gente vem, por mais que seja uma ou duas vezes a torre ou as trilhas, a gente se depara com algo novo, uma visão nova ou algo diferente que a gente pode estar encontrando aqui, observando toda essa dimensão de floresta que a gente tem bem perto da gente. E qual foi o número máximo de vezes que você já subiu aqui em um dia? Então, como a gente está sempre fazendo rodízio de monitores, então duas vezes foi o máximo que eu subi em um dia. Ah, duas vezes. Você fica imaginando, meu Deus, quantas vezes a Lizane já fez isso em um dia. Porque a gente é cansativo. São quantos degraus? São 242 degraus para subir aqui a torre, 42 metros. E fala um pouquinho sobre a reação das pessoas, de pessoas de fora, inclusive, que fazem esse trajeto. Então, principalmente para os turistas e até mesmo os visitantes aqui de Manaus que não conhecem a área, acham surpreendente ter uma floresta dessa dimensão no seu quintal e não conhecer. Então, ficam realmente admirados. E às vezes a gente consegue ver aves, grupos de macacos que passam bem perto da torre. Então, eles surpreendem com essa quantidade de espécies, de bichos que eles podem estar vendo bem pertinho da gente, que às vezes a gente não sabe que existe. Então, a Lizane faz o convite para o pessoal de casa, porque eu já vim conferir a torre de observação e eu imagino que tem muita gente em casa querendo participar dessa aventura. Então, faz o convite para o pessoal de casa e também dá algumas dicas básicas, como eles devem vir vestidos para fazer a trilha. Então, todos estão convidados a vir aqui no Musa, no Jardim Botânico de Manaus. Lembrando que tanto para a torre quanto para a trilha devem estar de sapatos fechados. E a gente funciona de terça a domingo, de 8 às 17 horas da tarde. Meu nome é Rose Bertoldo, eu sou natural do Rio Grande do Sul, mas já moro há algum tempo aqui na Amazônia. E está sendo uma experiência muito legal conhecer o parque, andar por essa beleza, perceber o fluxo dessa natureza, também uma forma de defesa e proteção da vida. Eu acho que a natureza, ela vai quebrando com os medos da gente. Eu tenho muito medo de altura, no entanto, eu estou a 42 metros e não estou sentindo nem um pouquinho de medo. Então, você que é da Amazônia, que passa pela Amazônia, venha conhecer esses espaços, porque vale a pena. São fantásticos, são belíssimos esse contato com a natureza. Olá, meu nome é Marta, sou de Paraguai e vim aqui a conhecer este lugar que me encantou. Vim com minha filha, que ela é Camila, também de Paraguai, meu esposo, Diogo, que ele é brasileiro. E nada, me encantou, é maravilhoso, espetacular, gostei muito deste lugar, é um lugar incrível. Estação Turismo, dando um giro aqui no Museu da Amazônia, Adolfo Duque, na Cidade de Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri